Vamos falar de Patrícia Abravanel e Cartolano, Gabriel Cartolano. Na verdade, Gabriel era um produtor do SBT e acabou entrando em alguns programas, fala super bem, foi sendo destaque, tinha um corpinho, uma cara de bad boy, mas agora ele tá com a carinha numa vibe mais bom moço e se encaixou super bem na programação do SBT. A Patrícia Abravanel, que todo mundo já conhece, que há um tempo atrás havia, desde o começo da pandemia, fazendo muita live no YouTube, no seu Instagram, ela foi pegando gosto pelo ao vivo e houve essa proposta do SBT, do novo programa, que é o Vem Pra Cá. Primeiro dia do programa, na estreia na segunda-feira, o programa ficou lá no top, no Twitter. Onde as pessoas estavam criticando, falando que era muita, o cenário era muita a cópia, né, do programa Encontro com a mistura de Ana Maria Braga. O Globo Esporte, como eu tô sentado aí. Que tem um iconezinho pra você pegar os... Ah, muito lindo. Opa! Ana Maria, eu tinha um português. E que não teve muita novidade. O fato, eu particularmente acho, que o SBT foi incrível. Usou os bordões da Ana Maria Braga, por exemplo, a corda menina. Fez um tour mostrando os bastidores do SBT e mostrou aquela noção que viabilizar a coisa. Ou seja, acredito que o próprio Silvio Santos, que investiu e autorizou o programa, foi, assim, um empresário sensacional. Viabilizou várias coisas. Então, aproveitaram o cenário que ninguém tava usando, com a iluminação, com um fundo super bonito, colocaram ali umas adicionais, usar o sofá do Triturano, pegaram o lustre do programa do Danilo Gentili e entraram ao vivo. Ai, é nesse jardim lindo que vai ser o nosso programa! Bom dia, parceira! Bom dia, você de casa! Eu não acredito! Bom dia, gente! Vamos subir, que ajuda! Tá bom aqui, vambora! Bom, simplesmente, entre Globo e SBT, realmente não dá muito pra comparar. Mas se for a parte técnica, o programa da Ana Maria Braga, muitos anos mostrando aquele jardim, tinha uma luz estourada, feia. O SBT já começou em grande estilo. Uma casa bem aberta. Era uma mistura, sim, de programa Encontro com Ana Maria Braga, mas com uma fotografia belíssima, um cenário super amplo. As pessoas também criticaram que Patrícia Bravanel não respeitou muito o distanciamento na apresentação do programa. Porém, nós que conhecemos os bastidores do SBT, afirmamos que todas as pessoas pra estarem lá fizeram o exame do Covid-19. Então, só trabalha quem não tem o vírus. Por mais que ali tinha um alquigé, usa um pouquinho, mas o pessoal reclamou, mas é que não sabe dos bastidores, o qual a gente tá revelando aqui. No segundo dia, ela, menos emocionada, ela mesma comentou sobre o programa de um jeito, assim, né, sofisticado e, ao mesmo tempo, simples, né? Modéstia à parte, pode tanto ostentar, mas tem aquele jeito simples. Disse, revelou no ar, que estava usando o vestido pela segunda vez, que a primeira vez que usou foi no aniversário da filha, mas também ostentou falando que estava precisando de um helicóptero porque a vida estava corrida. Entre momentos de coronavírus, que tá todo mundo de uma forma tão pesada, veio o SBT com esse formato um pouco diferente. Lembra até, lembra do programa Esquenta, da Regina Kazek, que todo mundo falava ao mesmo tempo? Então, o SBT tem essa cara, mas não é por causa de erro, né? É porque a Patrícia, ela tem esse jeito mesmo de não parar de perguntar, tem dúvida. Bom, alguns críticos de outros canais reclamaram do programa, porém, pra quem assiste o SBT, eles não cortaram os desenhos, então continua tendo desenho e sabe-se lá o que passava antes nesse horário, o SBT ainda vai dar uma garfada no bolo dos patrocinadores, sim. Agora, né, diferente do hoje em dia, que só fica lá um monte de apresentador sentado, chamando matéria, o SBT vem com essa vibe diferente, notícia, jardinagem, vai pro jardim, volta pro estúdio, faz aquela bagunça, aquele away, experimento, é uma casa assim, tipo, a casa da gente. O público do SBT só elogio, os críticos continuam criticando. Bom, espero que vocês tenham gostado, volta a dizer mais uma vez, feliz aniversário, Fabio Arcanjo, um super beijo e até mais, tchau!